Esse dia está cada vez mais esquisito. Kent Nelson, está bem? Seu capacete deixou você fora de si. Eu perdi o controle de Naboo, o espírito do Elm. Graças a vocês, estou no comando, por enquanto. Eu tenho que consultar meus mestres. Os lords da ordem. Espero que intervenham antes que seja tarde demais. Tarde demais pra quê, Kent? O que acontecerá? A magia dos lords me impede de dizer mais. Eu mudei o destino vezes demais. O destino deste planeta não está claro como antes. O que virá não pode ser impedido por mortais comuns. Para o bem ou para o mal, seu destino está nas mãos dos deuses.